Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui plantando mais uma sementinha. Uma sementinha a cada episódio desse programa de Teologia do Corpo, Seed by Seed. Nós somos Tatiana e Ronaldo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e queremos caminhar com você, plantando, jogando uma sementinha na terra boa do seu coração, porque Deus quer fazer crescer e florescer em nós o plano divino para o amor humano. Isso é a Teologia do Corpo. E como a gente te avisou, desde o início, nós estamos preparando o terreno do nosso coração, lançando uma sementinha a cada episódio desse livro, que é o precursor da Teologia do Corpo, Amor e Responsabilidade, ainda na época do então bispo Carol Voitila, justamente para nos ajudar para que mais tarde a gente possa colher os frutos da Teologia do Corpo, que veio depois já com ele, então como o Papa João Paulo II. E no episódio de hoje, a gente quer trazer mais uma sementinha para vocês. Exatamente. Uma sementinha que a gente espera que cresça e que vire um grande arbusto, né? Então, que possa aí gerar tudo aquilo que se espera, como a Palavra de Deus também faz na nossa vida. E fica o convite, né? A Tatiana falou, a gente está fazendo aqui, na verdade, uma leitura com vocês desse livro, né? Talvez trazendo ou traduzindo, vamos dizer assim, algumas palavras, alguns termos, né? Alguns conteúdos. Mas a ideia é fazer essa primeira leitura porque é um passo a passo, é uma sementinha de cada vez que vai compor depois uma grande árvore. E lembre-se também de que a gente quer fazer o programa com você. Então, a gente vai preparar um especial só de perguntas e respostas. Então, manda a sua pergunta, escreve. Você pode colocar aqui no chat mesmo, do YouTube, ou enviar para as sementes do verbo. E aí você pode fazer, deixar aqui a sua pergunta, para que a gente faça esse especial só com perguntas e respostas, porque a gente quer fazer esse programa para você. Deus quer falar ao seu coração. Nós somos só instrumentos, mas a gente quer ser esse porta-voz para que Deus possa, de verdade, falar ao seu coração. E hoje, a nossa meditação começa falando um pouquinho sobre o mundo das criaturas, né? O mundo se compõe de criaturas, que somos cada um de nós. São os animais, são as plantas, são os objetos até inanimados, né? Mas somos criaturas. O mundo é composto dessas características da criatura que não tira nada daquilo de si próprio. O fato de sermos criaturas é porque nós estamos tendo a nossa origem em algo que é maior do que nós e que faz com que a gente exista a partir dele. Então, se a gente crê que a gente nasceu, é como a gente meditou no nosso último encontro, a partir da união, do impulso sexual vivido de um homem e de uma mulher e que fez com que a gente pudesse existir, a gente não existiu só pela capacidade daquele homem e daquela mulher. precisou da ação daquele homem, precisou da ação daquela mulher, mas também Deus agiu ali, fazendo com que o nosso Criador gerasse novas criaturas que somos cada um de nós. É uma alegria para cada um de nós sermos criaturas. Eu trouxe também o livro do Alexandre Harvard, que falava de todos os reconhecimentos. Um dos reconhecimentos é a nossa fragilidade, né? E reconhecer essa fragilidade é a fragilidade da criatura. A criatura não é mais do que o seu Deus, né? E aqui, fazendo um pequeno parênteses, a gente consegue entender, muitas vezes, como que a manipulação da vida humana, de forma indiscriminada, de forma fora, tirada do seu contexto, do impulso sexual, como é algo que faz com que, muitas das vezes, a criatura possa estar querendo ser maior ou igual a Deus, né? Isso lembra até Adão e Eva no Paraíso, né? Que a serpente chegou e disse, não, vocês serão como deuses, né? Nós já fomos criados como deuses. Já fomos criados como deuses, porque nós temos... Somos imagem e semelhança do nosso Criador. Somos criaturas, é fato, né? Não existimos por nós mesmos, nem pela nossa vontade, mas somos imagem e semelhança do Criador. Ou seja, nós já somos como deuses, né? E é interessante, eu escutei uma vez um bispo americano trazer uma imagem tão bonita da criação. Queria só que você refletisse comigo e visse só. O ato da criação, que nós lemos lá no Gênesis, interpretado como uma procissão litúrgica. Então, veja só que imagem bonita. Você já foi à missa, você sabe como é uma missa. Quando você tem a procissão de entrada, de todas as pessoas que entram ali, e até dos objetos, uma cruz processional, as tochas, de todos os que entram ali, quem é o mais importante? É o que vem na frente ou é o que vem por último? Quem vem por último? É o padre, o sacerdote ou às vezes o bispo, né? O presidente da celebração. Ele vem por último porque ele é o mais importante, então todos os que vêm na frente vêm abrindo o caminho, abrindo o cortejo. Numa cerimônia de casamento, por exemplo, quem é a última pessoa que entra? Entram os padrinhos, entra o noivo, as daminhas. Quem é a última que entra? É a noiva, né? A estrela daquela celebração aos olhos humanos, né? E na obra da criação, é tão bonito e interessante a gente ver, o povo hebreu foi um povo totalmente atípico, cercado de povos pagãos, de povos politeístas, e ele foi o único que conseguiu se manter acreditando no Deus único, criador do universo. E no Gênesis, você pode pegar o relato da criação, vejam só que interessante, é como uma procissão. Os menos importantes vão vindo primeiro. Então você vê, é como se o autor bíblico estivesse nos ensinando como é que Deus vai destronando, vai dando menos importância para aqueles deuses pagãos, aqueles povos que adoravam o sol, que adoravam a lua, que adoravam animais, faziam estátuas, lembra do bezerro de ouro? Então você vê que primeiro, nessa procissão da criação, vão passando as coisas menos importantes. Deus vai destronando aqueles falsos ídolos. E no final, quem é o elemento mais importante? Aquele criado por último. O homem e a mulher. Não é à toa que Jesus é chamado de filho do homem, o próprio filho de Deus iria se encarnar. Vejam só a nossa dignidade, a nossa importância. E aqui a gente poderia fazer aí uma exaltação às mulheres, e eu aqui tomo esse papel e tomo essa liberdade, até no relato da criação, quem foi a última criatura de Deus? A mulher. As mulheres, né? E é interessante porque existe até uma lógica nisso, biologicamente e psicologicamente, a mulher, apesar de sermos irmãos em humanidade, somos da mesma espécie, somos da espécie humana, é interessante. A mulher é biologicamente e psicologicamente mais complexa do que o homem. Então, seria lógico, natural, normal, de que de fato ela tenha vindo depois. A gente não sabe exatamente como foi isso, né? Mas vejam só como existe uma lógica. E isso, gente, a gente está falando de uma narrativa bíblica que foi escrita muito antes de Cristo. Então, vejam, não existia uma ciência desenvolvida, evoluída, como a gente conhece hoje, né? A gente está trazendo um dado atual. Mas vejam só como a inteligência divina inspira a pobre inteligência humana. E até brincando um pouquinho, vejam como que Deus usou o seu tempo para criar a mulher. Ele falou assim, não, isso aqui eu vou ligar aqui, isso aqui eu vou ligar. Para o homem, ele falou assim, não, isso aqui está ligado aqui, vamos embora, está tudo certo. Fez o barro. Não, vamos ligar um pouquinho para cá, não, isso aqui, se der problema, liga aqui também e tal. E é bonito a gente ver Deus multitarefa, né? No Gênesis é bonito. Deus é um jardineiro, Deus é um cirurgião plástico, né? Porque ele tira a mulher da costela do homem e fecha. Deus é um moleiro, porque ele molda o homem do barro da terra. Deus é um alfaiate. Quando o homem e a mulher pecam, ele tece roupas para proteger o homem e a mulher. Vejam só que bonito. Nosso Deus criador não trabalha, não descansa. E a criação até hoje só se sustenta, não é pelos países e pelos governos que querem acabar com o efeito estufa. É Deus que sustenta a criação inteira. Exatamente. A gente sabe como que Deus faz isso através desse amor infinito, né? De nos criar. E a gente tem uma realidade humana, né? Humanamente falando, os pais, os nossos pais, também tomaram parte nessa gênese, também tomaram parte nessa criação. Porque eles, por si só, né? A união de duas células que geram uma nova vida, já se tentou isso, né? De várias e várias formas, mas é a partir da união de duas células. E é um verdadeiro milagre, né? Como a gente poderia imaginar? É parar e pensar. Num lugar especial, vem uma célula, se une a outra célula, e a união dessas duas células gera uma nova vida. Materialmente falando, é algo difícil de você até pensar. Como que é possível isso? O próprio Gênesis mesmo usa uma expressão tão bonita quando Eva fala, fiz um homem com a ajuda de Deus. Você ter de Deus esse presente, esse privilégio de saber que você fez um homem, um outro ser humano que vai impactar a humanidade de uma forma única e irrepetível. Se você não existisse, o mundo não seria a mesma coisa que é hoje. Eu não estou falando só das pessoas importantes. Talvez você possa pensar, se Beethoven não tivesse nascido, se, sei lá, pense em alguém muito importante, alguém que você admira, que tenha feito um impacto muito grande na história, para o bem ou para o mal, Napoleão, sei lá. Mas se você não tivesse nascido, o mundo não seria a mesma coisa que é hoje. Cada um de nós foi pensado por Deus, amado por Deus, criado, desenhado por Deus, com uma capacidade de fazer coisas, de criar coisas, de se relacionar com os outros. Que riqueza que é, que privilégio que é. Nós estarmos vivos, Deus nos deu a chance de estarmos aqui nesse mundo como parte dessa criação, para que a gente possa glorificá-lo. Vejam só que honra a gente tem. E é engraçado, e isso que a Tatiana falou é bem verdade, porque às vezes você se acha o menor dos homens, a menor das mulheres, e caem às vezes naquelas falácias. E muitas vezes a gente até brinca quando a gente faz a formação básica da teologia do corpo, que a gente percorre os ciclos, os seis ciclos da teologia do corpo, que muitas mulheres, às vezes quando tem os seus filhos, dizem assim, ah, não sei como isso foi acontecer. Aí a gente até brinca, né? Nossa, ela é uma mulher muito distraída, porque não sabe como isso foi acontecer. Realmente, devia estar num grau de distração, assim, absurdo, né? E muitas vezes a gente fala assim, ah, foi um filho inesperado, foi, eu engravidei por um acaso. Não desejado, não planejado. Não planejado. Você já pode ter ouvido tudo isso, mas uma coisa eu te digo. Para Deus, você nasceu exatamente quando deveria nascer. Ninguém, para Deus, ninguém nasceu por acaso. Você nasceu porque você é fruto do plano de Deus. Você é fruto do amor de Deus. Então é muito bonito a gente entender isso, porque às vezes o mundo nos fala, nos traz frases, aquelas frases feitas e de efeito que querem dizer que você foi um acidente. Para Deus, ninguém nasce por acaso. Para Deus, ninguém nasce por acaso. Cada um de nós nasce como fruto do amor de Deus. E os pais são os grandes ajudantes de Deus na criação. Porque naquele momento que eu falava há pouco, daquela união mágica. E para nós que cremos, a gente tira essa palavra mágica e coloca a palavra miraculosa. É aquele encontro miraculoso que gera e ali a gente vê a presença viva e real de Deus. É Deus colocando a mão. Porque quando a gente fala que a partir de duas células, uma célula reprodutora masculina, uma reprodutora feminina, gera uma nova vida, só é possível porque tem o sopro de Deus. não foi criado apenas um novo ser, mas foi criado um novo ser integralmente, como nós somos hoje. Naquele momento da concepção, aquele ser também já está provido do Espírito. Então, ali nós temos uma pessoa. E só por isso, a gente já consegue ver a importância que nós temos e a importância da vida gerada a partir da união de um homem e da mulher. Ali já tem uma pessoa na sua integralidade, como nós somos hoje, de corpo e de alma. E por que que é quase que uma conclusão objetiva e certa da gente pensar isso? Porque se nós fôssemos considerar apenas a união física daquelas duas células, seria muito improvável que ela se desenvolvesse. A capacidade que aquele novo ser tem de se desenvolver é porque ele é provido do lado espiritual. Ele compõe essa unidade de corpo e de alma. Isso é essa união e essa realidade única, juntada, unida na pessoa é capaz de fazer com que ela se desenvolva. Se desenvolva em várias direções, em vários sentidos. Se desenvolva fisicamente e a gente pode lembrar aqui do próprio Jesus, não tem aquela passagem que fala de Jesus? De Lucas, né? Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Onde que a graça é atingida? É justamente pela ação de Deus no nosso lado espiritual. E é tão bonito a gente ver a ação sobrenatural num ato tão natural. Um ato tão natural no sentido não é natural de que eu vejo em qualquer esquina. Natural porque faz parte da nossa natureza humana, faz parte da beleza da natureza humana, essa união do homem e da mulher que são capazes de gerar uma nova vida, mas geram uma nova vida porque o espírito se faz presente naquele novo ser, naquela nova criatura feita por Deus e Deus participa. Então, que maravilha, que convite que nós temos nós enquanto homens e mulheres que vivemos, por exemplo, a nossa vocação ao matrimônio, sermos chamados e convidados a sermos co-criadores com Deus, né? Que responsabilidade que a gente tem ao ser co-criador com Deus de uma nova pessoa e a gente vê como que a vida ela é tão importante que Deus não quer fazer nada sozinho, quer contar conosco e como a gente tem oportunidade de participar da divindade de Deus, né? E aí aqui a gente percebe essa realidade da troca da divindade com a humanidade e a humanidade com a divindade com o próprio Jesus, né? Jesus, Deus que se fez homem e veio à terra e viveu tudo o que viveu, né? Então, é mais um exemplo dessa inter-relação nossa com Deus, né? Vivendo a partir dessa união que a gente faz com que um homem e uma mulher gerem essa nova vida. A criação da pessoa a partir dessa união, a partir da ação de Deus colocando um espírito naquela nova criatura fazendo com que ela seja uma é o primeiro passo, um passo importante, um passo necessário para que aquela pessoa passe a existir. Porque se não fossem esses atos, se os pais não participassem dessa gênese, dessa nova criação, isso não seria possível, né? Deus não criou ninguém assim, estalou, né? A gente fala para as nossas crianças que foi a cegonha que trouxe, tem gente que fala que nasceu de uma abóbora, né? Isso seriam ações assim muito individualizadas, né? Estalou o dedo, surgiu, mas Deus quis fazer com que a comunhão de duas pessoas gerasse uma nova vida. E a criação é esse primeiro passo. E o segundo passo, e a gente fala isso, já falou algumas vezes, e com certeza vai falar novas vezes, porque o Papa São João Paulo II chama muito a atenção que o passo seguinte dessa criação é a educação, né? A educação é como se ela fosse um segundo passo, um segundo momento da criação da pessoa. A Tatiana gosta muito de usar aquele exemplo que você falou, ela foi criada, né? Exatamente, eu fui criado pela minha avó, né? Quer dizer, você foi criado por Deus. É, por Deus, mas você foi educado pela sua avó, mas a gente usa criação como um sinônimo de educação. Daí, a importância de se educar uma pessoa é tão grande que ela é, vamos dizer assim, assemelhada a uma nova criação. e de fato é uma nova criação. A gente precisa fazer com que essa nova criação, essa educação esteja presente ali naquela realidade daquela pessoa. A gente sabe que existem muitas situações, e aqui eu vou dar dois exemplos para vocês, que ainda assim a educação ela não é garantia de que aquela nova criação, que aquela educação vai gerar frutos. mas nós não podemos nos furtar, nós enquanto responsáveis, enquanto pais, enquanto mães, enquanto formadores gerais, enquanto pessoas que direcionam, pessoas que orientam, pessoas que ensinam, pessoas que formam, que evangelizam, nós não podemos fugir a essa nossa responsabilidade. Agora, ainda assim, a gente não tem garantia de que a nossa ação vai ser frutuosa, vai gerar frutos na vida de uma pessoa. E eu aqui trago dois exemplos que chegam, um para refletir, e o outro um pouco mais engraçado, aquela história do vendedor, que chamaram dois vendedores para vender sapatos numa região onde ninguém usava sapato. Todo mundo andava descalço naquela cidade. e chamaram lá um produtor de sapato e falou assim, olha, eu quero dois vendedores. Aí quando foi entrevistar o primeiro vendedor, ele falou assim, mas eu vou vender sapato, ninguém usa sapato nessa cidade? Aí chamou o segundo vendedor, ele falou assim, sapato eu quero vender, ninguém usa sapato nessa cidade, justamente lá que eu quero vender. Então vocês vejam como que a mesma situação pode gerar reações diferentes. Isso explica, e eu contei essa história para mostrar para você pai e mãe, para você formador, por que que você educa dois filhos exatamente do mesmo jeito? Todos os dois filhos, ou três, ou quatro, sejam quantos forem, receberam exatamente a mesma educação, tiveram as mesmas coisas, foram privados das mesmas coisas, foram orientados da mesma forma, mas às vezes um vai para um lado e o outro vai para o outro. E uma outra história, uma história real, e aqui a gente não precisa dizer os nomes, mas de uma família onde o pai era uma pessoa com muitos problemas envolvida com bebida e outras questões, e a mãe também uma pessoa relativamente desorientada, eles tinham dois filhos, um filho virou um grande estudioso, um grande executivo, e o outro filho infelizmente foi para o mundo das drogas e vivia nas sarjetas do mundo, vivia jogado, nas calçadas, e chamaram os dois filhos, e perguntaram para o primeiro, por que você estudou, por que você chegou onde você chegou, por que você obteve todo esse sucesso na sua vida? E esse primeiro filho falou, com os pais que eu tinha, isso era o melhor que eu podia fazer. E chegou para o segundo filho, aquele que vivia na sarjeta, aquele que vivia jogado, e fez a mesma pergunta, por que você está nessa vida tão degradante? E o filho falou, com os pais que eu tenho. Então vocês vejam como que a mesma situação pode às vezes gerar duas realidades completamente diferentes. Isso significa que você falhou na educação do seu filho? Não. Isso significa que você foi mais atencioso para um do que para o outro? Negativo. Cada um de nós recebendo a mesma coisa, e você que é pai que tem mais de um filho, sabe que isso é muito real. Até a própria característica do filho se comportar, do que ele quer, do que ele não quer. E também, aí a gente cai de novo na questão da liberdade. Todos nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, e aí a gente vê como a nossa liberdade esbarra na liberdade do outro. Livremente, um pai e uma mãe escolhem educar os seus filhos e dar para eles aquilo que eles acham que é o melhor. E, livremente, nós, enquanto filhos, podemos escolher seguir por um caminho ou pelo outro. Então, mais uma vez, a gente vê como a nossa liberdade requer uma grande responsabilidade. E tudo isso teve início lá naquele impulso sexual que a gente falou, que foi o primeiro passo, o passo que deu a base da nossa existência. O Papa São João Paulo II, ainda ali no Amor e Responsabilidade, ele tem uma frase que eu achei muito bonita, que ele diz que a educação é uma criação que utiliza como material a pessoa. muito bonito, muito profundo. A educação é uma criação que utiliza como material a pessoa. É como se a gente moldasse a pessoa. E a gente assistiu a essa semana, agora, a um curso que a gente está fazendo pela internet de um psicólogo. Ele é psicólogo, ele é um polímata. estudou várias áreas. Estudioso de várias áreas, exatamente. Ele fala da importância da educação nos primeiros anos de vida. Em média, os sete, oito primeiros, não é bem, tem um ponto fixado ali para limitar. Mas, em média, nos sete primeiros anos de vida é muito importante essa educação e aquela educação atenta, aquela educação de quem está junto do filho, porque é o momento onde o cérebro está construindo as chamadas sinapses, as ligações dos neurônios. E se você faz com que essas sinapses, essas ligações sejam feitas, sejam constituídas a partir de bons hábitos, a partir das virtudes, aquilo é efetivamente criado no cérebro da pessoa. Fica enraizado ali. Então, o criar aí tem esse sentido e é muito bonito, porque aquelas ligações, porque tudo aquilo que a gente faz, que a gente age, que a gente pensa, é fruto do nosso raciocínio. Talvez alguns mais conscientes, talvez outros menos conscientes, mas isso não impede da gente estar raciocinando. E quando a gente raciocina, é justamente fruto dessas interligações dos nossos neurônios. E quando uma criança cresce fazendo as verdadeiras ligações, causa e objetivo, de justiça, de saber o que é certo, saber o que é errado, ela cresce sendo criada uma pessoa bem orientada. Tendo aqui todas as ressalvas que foram essas que eu falei que isso não é uma garantia, porque quem tem mais de um filho pode com certeza testemunhar isso, que apesar de terem sido criados da mesma forma, provavelmente um... Isso também não é certo. Ah, foram criados da mesma forma, um vai ser de um jeito, outro vai ser do outro. Isso também não é regra, mas é uma forma não garantida de dizer que os dois se comportarão do mesmo jeito. Mas de modo algum deve esmorecer a tarefa educativa dos pais ou daquelas outras pessoas que exercem. Às vezes, por exemplo, é só uma mãe, o pai, por algum motivo, não está presente, ou às vezes os avós que têm que cuidar dos filhos, um tio que precisa cuidar e fazer às vezes um papel de um pai ou de uma mãe para um sobrinho, um professor, um catequista, um formador, um acompanhador. De modo algum, isso deve nos eximir da nossa tarefa. Muito pelo contrário, isso deve nos motivar e ver quanto mais difícil, então mais eu preciso trabalhar. Dizem, não se sabe se é uma história verdadeira ou se é uma lenda, mas que Leonardo da Vinci, que também era um polímata, que também fazia mil coisas, estudava mil coisas, era matemático, era inventor de várias coisas, um artista pintava, esculpia, dizem que uma vez ele viu um bloco de mármore enorme, um bloco de mármore, uma pedra de mármore enorme, e ele virou e falou, tem um anjo aí dentro, eu vou botar ele para fora. que cada pai, que cada mãe, possa reconhecer isso de uma pedra bruta, que é aquele bebezinho que está ali no seu colo, aquela criancinha, que você possa ir com muito trabalho, paciência, como um verdadeiro artesão. O próprio Papa Francisco, na Exortação Apostólica Amores, Letícia também fala isso, nós precisamos ser artesãos do amor, do amor. Então, que a gente possa ir pacientemente, com calma, aparando as arestas para fazer brotar essa criatura fantástica que às vezes está escondida atrás de uma pedra bruta. E essa realidade do impulso sexual que a gente viu no encontro anterior, é também fruto de criação, de educação dos pais. Os pais precisam orientar, eles precisam estar atentos àquilo que acontece à vida dos seus filhos e orientarem para que a educação sexual, o impulso sexual, que não tem nada de pecaminoso, mas ele precisa ser bem orientado, ele precisa ser bem dirigido e os pais têm função fundamental nesse momento. E eu trago aqui para vocês um livro do Dom Fulton Sheen, um bispo que escreveu e tem escritos assim maravilhosos, e ele, nesse livro, onde ele fala filhos e pais, sabedoria e orientação para os pais, ele dá muitas dicas da educação dos filhos e da importância dos pais. E eu vou ler só um trecho aqui na página 53, onde ele traz uma reflexão muito simples, mas muito importante e fundamental para os pais. Ele traz aqui uma fala de Rousseau, um filósofo de algum tempo, e para Rousseau, Rousseau dizia, o único hábito que uma pessoa deve desenvolver em uma criança é o de nunca a contradizer. Então veja o que ele dizia, o único hábito a ser desenvolvido numa criança é nunca contradizer essa criança. e aqui o Dom Fulton Shin, ele entra e diz, isso é um erro duplo, um erro pedagógico, porque um bom hábito liberta a criança do capricho e a predispõe para o desenvolvimento da liberdade, que a Tatiana até falou há pouco tempo, da liberdade, e além de um erro pedagógico é um erro psicológico, porque maus hábitos podem se desenvolver sem correção. Se não há limites, como que aquela criança vai saber o que é bom ou o que é ruim? Se ela está no caminho certo, se ela está no caminho errado. Lembra da moral que a gente falou, quando a gente tem plena noção do nosso impulso sexual e para que ele serve, como que a gente pode direcioná-los? A gente tem a moralidade, o moral, a moral, fazendo parte, Dom Fulton X chama essa atenção. E ele termina, o que se esquece com frequência é a importância dos hábitos no treinamento do jovem. E ele chama de treinamento, curiosamente, ele chama de treinamento. Treinamento no sentido de bons hábitos, porque mais, eu já vou trazer um exemplo para vocês, que o Papa São João Paulo II fala que os seres humanos, eles são criados, eles são educados, eles não são domesticados. Quem é domesticado é o animal. O animal que ele é domesticado. O ser humano ele não é domesticado, ele é criado, ele é educado. e, por fim, então, a delinquência juvenil, veja só a consequência, chega ao ponto da delinquência juvenil virar quando as ervas daninhas da vontade própria aniquilarem as rosas que só crescem por meio da poda e do sacrifício. aquela árvore frondosa que dá belos frutos, aquele ramo que dá belas flores, ele precisou ser podado em alguns pontos, em alguns momentos, para que aquele fruto recebesse toda a seiva, para que aquela flor se desenvolvesse da melhor maneira possível. Assim somos cada um de nós. Assim é a educação e a função dos pais na educação dos seus filhos, também no que diz respeito à educação da sexualidade e da afetividade dos seus filhos. Porque os pais devem se comprometer não só com a criação moral, mas também com a criação espiritual. E a gente queria agora trazer nesse finalzinho o momento da pergunta. Lembrando que você também pode deixar a sua pergunta aqui, até porque a gente vai fazer um momento especial de Tira Dúvidas, para a gente poder bater um papo juntos. A pergunta de hoje foi até o que inspirou a passagem bíblica que nós gostaríamos de trazer, porque a gente sempre quer trazer uma sementinha da palavra de Deus para você também. Foi o Marcos que lembra uma passagem bíblica de São Paulo, ele fala assim, se a passagem bíblica de São Paulo nos diz que as obras da carne são mais, então, o corpo também não é mau, e aí ele falou, ué, vocês estão falando de teologia do corpo, mas São Paulo não disse que a carne é ruim, que a carne é má? Então, eu queria trazer para vocês essa passagem dos Gálatas. Essa passagem a que o Marcos se referiu, ela está em Gálatas 5, do 13 ao 22. Gálatas 5, do 13 ao 22. Nós lemos assim, Vós foste chamados à liberdade, irmãos, entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas, pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros, pois toda a lei está contida numa palavra, amarais a teu próximo como a ti mesmo, mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito e o Espírito contrárias à carne. Ele se opõe reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis, mas, se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussão, discórdia, divisão, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. E aí, o Marcos ficou em dúvida, ué, mas então o corpo é mal? O corpo é ruim? E aí a gente precisa entender o que São Paulo quis dizer com isso daqui. Será que tudo que é material, tudo que é carnal, tudo que é corpóreo, é ruim? E só as coisas espirituais são boas? No episódio passado a gente até falou, mas a gente falou muito rápido sobre isso. São Paulo aqui distingue a carne do Espírito para mostrar, e depois na Teologia do Corpo, São João Paulo II vai tratar sobre isso, ele fala que o coração humano é um campo de batalha. a gente tem esses impulsos mais básicos e nós temos os impulsos, as aspirações, as tendências mais elevadas que querem nos levar para o sobrenatural, para o nosso destino final que é Deus. E aqui, São Paulo usa o termo carne e espírito. Por quê? Porque muitas vezes nós sentimos o pecado na nossa carne. é na carne que a gente sente, é na carne que a gente sente a dor, é na carne que a gente sente o prazer. Então, por isso, São Paulo utiliza como duas figuras, a carne e o espírito. Mas se você for parar e pensar bem, a raiz de todos os males vem da carne? Ou vem lá do seu coração? Ou vem dos seus pensamentos? Antes de você pecar com o seu corpo, fala aí para mim, você antes não pecou, não maquinou primeiro lá no seu pensamento, lá no sentimento do seu coração? Então, São Paulo usa esse termo porque muitas vezes o pecado é visível, o pecado é óbvio. Por isso ele usa esse termo do carnal, do material. Enquanto todas as coisas talvez mais nobres, mais sobrenaturais, sobrenaturais, são aquelas coisas que você não vê. Quem pode dizer eu vi a bondade, eu vi o amor? Você viu talvez alguém dando um pão para um pobre, você viu coisas materiais, mas a intenção boa revela algo espiritual, algo que ninguém vê, que é o amor. Então, a gente precisa interpretar essa passagem não pensando em corporal e espiritual num sentido mais básico, mas perceber que o nosso corpo é bom, o mundo material é bom, tudo o que Deus criou é bom. No Gênesis, a gente falava do Gênesis, no Gênesis a gente lê isso, tudo o que Deus fez é bom. Quando Deus criou o homem e a mulher, nossa, isso era muito bom. Então, o nosso corpo e a realidade material, todo o mundo, a criação que Deus fez, um jardim de delícias que Deus fez, pensando com carinho para que nós administrássemos e aproveitássemos de tudo isso, tudo isso é muito bom. Mas, precisamos ser educados e por causa do pecado que nos corrompeu, que corrompeu, que corrompeu o nosso espírito também e corrompeu a nossa carne por causa do pecado. Nós precisamos sempre em tudo o que a gente faz, buscar as coisas do alto, aspirar os desejos mais nobres. Então, se nós comemos, comer é uma coisa material, é para sustentar o meu corpo. De uma coisa material, você pode transformar aquilo em obra da carne ou em obra do espírito. Fazer aquilo do jeito mais baixo, comer como um porco ou comer como alguém agradecido a Deus por aquele alimento que um dia ele possa me levar para o meu banquete celeste, o banquete da eternidade lá no céu. Você pode ir à igreja e pecar com algo espiritual. Fazer só por vaidade, fazer por orgulho, fazer para ser visto pelos outros, aparentemente é algo espiritual. Mas lá no fundo, você tem algum desejo escuso, você quer ganhar alguma vontade, tem algum interesse. Então, não necessariamente coisas materiais são em si mesmas boas ou mais e coisas espirituais são em si mesmas boas ou mais. Nós precisamos é saber reconhecer as motivações que me levam a fazer certas coisas e o relacionamento que eu tenho com coisas materiais, com coisas carnais, com o mundo material e com o mundo espiritual. Lembremos sempre de que o corpo é bom, tudo que Deus faz é bom e nós também podemos aprender e educar os nossos sentidos para que a gente saiba reconhecer o que é bom e o que é mal, sem sermos maniqueístas. O maniqueísmo é essa heresia que diz que só as coisas espirituais é que são boas, interpretando de uma forma incorreta esse trecho de São Paulo, por exemplo. o mundo material foi criado por Deus para que nós o administrássemos bem. Para isso, precisamos ser educados, nos educar nas virtudes para que a gente não viva nem a realidade material e nem a realidade espiritual de forma errada, mas que a gente saiba viver bem de uma forma humana, natural e sobrenatural todas as realidades que se colocam para nós. E nós queremos muito agradecer a você por estar aqui conosco nessa jornada crescendo juntos e plantando a cada dia uma sementinha de amor. Nos vemos no próximo episódio. E continuamos contando com você para espalharmos juntos sementes de amor. e não sementes de amor. e não sementes de amor. E não sementes de amor.